Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do TecConcursos e hoje nós vamos falar sobre o começo do estudo para concurso público. O nosso tema é concurso público por onde começar? Faltou uma interrogação aqui, por onde começar? Então às vezes as pessoas chegam me perguntando assim, Vitor, quero estudar para concurso público, né? Eu começo estudando o quê? Por onde que eu começo, né? Então a pessoa já quer partir direto para o estudo, né? Já quero, qual que é o material bom aí para português, para matemática e tal, por onde eu começo? Então vamos lá, antes de você começar a estudar, seria relevante você dar um passo atrás e analisar primeiro o universo de concursos. Analisar o universo, então como assim o universo? Analisar quais as áreas que você tem ao seu dispor, né? Como assim áreas, Vitor? Então, por exemplo, no linguajar de concurso público, a gente diz que tem a área policial. Então lá na área policial tem os policiais militares, né? Policiais militares, tem os policiais civis, tem delegado, tem agente da Polícia Federal, tem perito. Então são vários tipos de cargo de servidores públicos servidores públicos que atuam dentro das polícias. Então é uma primeira área, a área policial. Tem a área fiscal, né? Fiscal de tributos, Auditor Fiscal de Tributos. E aí, então, por exemplo, a Prefeitura tem os impostos dela, né? Dinheiro. E aí tem os fiscais que vão fiscalizar se o pessoal está pagando os impostos da Prefeitura, IPTU, ISS. O governo do Estado também tem os seus fiscais, o governo federal. É uma segunda área, a gente chama de área fiscal. Tem a área de tribunais, né? Então cada tribunal, tribunal de justiça, tribunal eleitoral, tribunal do trabalho, tem as pessoas que trabalham ali dentro. São os técnicos judiciários, são os analistas judiciários. Tem os tribunais de contas, então a gente chama de área de controle e gestão. E dentro dos tribunais de contas tem os auditores, tem os técnicos, os analistas. Então aqui é uma outra área, a área de controle e gestão. Tem a área de... jurídica, né? Onde entram aí o promotor, né? Promotor de justiça, onde entra o próprio juiz. Delegado, aí depende da pessoa que está classificando, né? O delegado tem uma pegada forte também para a área jurídica. Eu poderia enquadrar o delegado aqui embaixo, né? Seria possível isso também. Enfim, aqui são os exemplos. Quando eu estou falando de área, é isso. São essas grandes áreas. Existem outras áreas? Existem. Então seria interessante, antes de você começar a estudar, você ter uma noção dessas áreas. Ter uma noção, né? O que faz a polícia, né? Quais as principais funções da polícia? Qual a principal função de um policial militar, de um policial civil, um delegado, um agente da polícia? O que faz um auditor fiscal de tributos, né? O que é a função da fiscalização? Dentro dos tribunais, o que faz um analista, um técnico? Para que serve um tribunal de contas? O que faz um promotor, um juiz? Uma noção. Então você procurar dar uma lida nas principais funções de cada órgão, de cada cargo. Procure dar uma passada geral, ver quais matérias caem. O que cai num concurso de policial civil, de policial militar? Qual a formação requerida? Então, ter essa noção. Então, gaste algum tempo lendo sobre as várias áreas. O que cada órgão faz. É só uma noção, tá? Cada órgão faz. O que cada cargo faz. Tenha uma noção geral. Quais matérias são cobradas. Quais as exigências? Então, por exemplo, nessa parte da exigência, você já mata muita coisa. Então, por exemplo, ah, para juiz, você precisa ser formado em direito, precisa ter comprovação de tantos anos de atividade jurídica e não sei mais o quê. De repente, sua formação é engenharia, isso aqui cai fora. Você nem vai se perder tempo com a área jurídica. Você não tem formação em direito. Entendeu? Então, de repente, isso aqui já elimina muita coisa. Para que você vai fazer todo esse exercício aqui? Ah, você pode ver também qual a faixa salarial. Para qual que é o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo é você definir uma área, pelo menos para o começo. Ah, eu me interessei bastante pela área de tribunais. Eu vou começar por aqui. E aí você vai definir, então, um foco. Esse foco não precisa ser uma cláusula pétrea, algo que não vai mudar nunca mais. Ah, nunca mais eu posso sair de tribunais. Pode? Mas você precisa ter um foco para começar. Feito isso, você definirá um foco. Ah, eu vou estudar para tribunais. Esse foco, veja que dentro dele ainda é um mundo gigantesco, né? Tem TRT, TRT, TJ, TRE. Tem vários tribunais ali dentro, mas pelo menos é um foco. Uma grande área para você enfrentar. E aí a minha sugestão é você ficar nessa área. Fique nessa área. Vitor, então, no nosso exemplo aqui, o nosso foco é exemplo. Tribunais. Dentro dessa área ainda tem muita coisa. Tem tribunal eleitoral, tem tribunal do trabalho, tem TRF, e por aí vai. Tem TJ. É um mundo grande aqui dentro. Mas fique nessa área. Procure não sair dela. Vitor, eu nunca posso sair? Não é que nunca pode. Vamos supor que você estuda para tribunal. Aqui é TRE. E na sua cidade sai um concurso de prefeitura lá, área administrativa. E as matérias estão todas dentro do que você já vem estudando, ou quase todas. Tudo bem. Pode ir lá fazer o concurso de prefeitura. Isso não vai te atrapalhar. Agora, o problema é a pessoa que está estudando para TRT, direito do trabalho, processo do trabalho, e aí sai um concurso de delegado. Ela quer ir lá fazer. Sai um concurso de banco central. Aí você está mudando muito, né? Banco central. Aí você vai ter que estudar economia, finanças públicas. Você vai ter que estudar muita coisa que foge muito da sua área. Você está mudando... Essas mudanças bruscas de área é que vão te atrapalhar. Você precisa ter algum foco. Você não precisa ser um foco assim na mosca. Eu quero analista, judiciário, área judiciária do TRT. Não é esse nível de detalhamento que eu estou te pedindo. Não é um nível muito específico, mas você precisa ter um norte geral. Porque se você não tem um norte geral, você está focando em TRT hoje, em banco central amanhã, você vai ficar doido. Seria outra área, a área de bancos, que eu não coloquei aqui, a área de bancos. Aí você vai ficar doido. Aí você está a cada hora correndo para um lado. É como se fosse um maratonista, né? Oh, você vai ser um maratonista. Está aqui você, né? Um maratonista. Por que maratonista, Vitor? Porque quando você se propõe a estudar para concurso, se for um concurso de alto nível, esses mais concorridos que ganham um bom salário, você tem que ficar preparado para ficar um ano, dois anos, três anos estudando, até mais às vezes. Por quê? Porque requer uma preparação, uma preparação bem feita, requer um longo prazo. Por isso, uma maratona. Você tem que estar preparado para correr uma maratona. Concurso público não é um tiro que você vai estudar dois meses e vai passar. Pode acontecer com algumas pessoas, mas você tem que estar preparado para estudar dois, três anos, até mais. Então, é uma maratona. Mas, para você correr bem uma maratona, você tem que saber para onde você está indo. Porque se você começa a correr para o norte e amanhã você muda, ah, não, eu quero ir para o sul. Aí você vai para o norte, volta para o sul e vai para o norte. Aí você não sai do lugar. Então, a primeira coisa que você deve fazer é definir uma área e tentar não sair muito dela. Se você estuda para o tribunal e aparecer um concurso de prefeitura, que as matérias são parecidas, beleza, pode ir lá fazer, não vai te atrapalhar. Mas se você estuda para o TRT e você vai querer fazer banco central, aí você está biruta, cada hora indo ao sabor do vento. Então, a primeira grande dica é por onde começar? Definindo uma área. É isso que você vai fazer. Defina uma área e tente ficar nela. E ficando dentro dela, nossa, Vitor, mas aí eu estou jogando fora várias outras áreas e está. Não tem jeito, gente. Viver é fazer escolhas e escolher algo é renunciar ao resto. Não é possível viver sem renunciar. Porque quem não quer renunciar a algo, no fundo está renunciando a tudo, porque você está renunciando a fazer escolhas. Quem se recusa a fazer escolhas renuncia a tudo. Então, escolher A é deixar B de fora. Isso é assim em tudo. Quando você casa com fulano ou com fulana, você renunciou a todos os outros possíveis cônjuges. Quando você escolhe uma profissão, você renunciou a todas as outras. Escolher é renunciar também. É o outro lado da moeda. Quanto mais você adiar a escolha, mais você adiará... Quanto mais você adiará a renúncia, renunciar às demais áreas, mais você adiará a escolha verdadeira e definitiva para uma área. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Defina uma área. Por onde começar, defina uma área. Esse é o começo. Tá? Para definir essa área, você pode levar em coisas, fatores como afinidade. Ah, o policial faz isso e eu me identifico. Você pode levar em conta a afinidade com o trabalho do órgão. Tenha em mente que dentro do órgão existe um universo. Então, se você tem uma noção do trabalho de um policial militar, aquela noção que você tem é do trabalho dele que mais transparece ao público. Mas dentro da polícia tem infinitas outras coisas que às vezes o público não enxerga e que você nem faz ideia de que existe. Então, você... Ah, eu quero ser policial militar porque eu vou ser bombeiro. E aí você sonha com aquele trabalho finalístico do bombeiro que faz o resgate, que apaga incêndio, não sei o quê. Tudo bem, esse trabalho existe e é um trabalho muito nobre, de fato. Mas lá dentro do corpo de bombeiros tem um outro policial militar fazendo vistoria de prédio para ver se o prédio atende as normas de segurança. E esse trabalho já transparece muito menos. Já tem um outro policial militar que de repente vive fazendo treinamento e esse trabalho transparece ainda menos. Então, tenha em mente isso, que cada órgão é um universo sem tamanho. Mas, de todo modo, ter uma noção geral do que faz cada órgão e cada cargo é importante, sabendo que é só uma noção. Uma afinidade com as disciplinas cobradas também é muito útil. Uma afinidade com a disciplina... Então, um órgão, um cargo que cobra matérias que você não tem a menor afinidade com aquilo, desiste, vai para outra área. A afinidade com as disciplinas também é importante. Para te ajudar a dar uma passada geral pelas várias áreas, eu estou deixando aqui neste artigo, no artigo que está linkado a este vídeo, eu estou deixando uma listagem das principais áreas, exemplos dos principais cargos, salários, disciplinas cobradas. E vou deixar dica de como você faz essa pesquisa dentro do próprio TecConcurso. No TecConcurso, você tem tudo ali, você tem os editais das últimas provas, você tem as matérias que foram cobradas, quantas vagas, e você pode percorrer as várias áreas. Tudo bem? E assim, com esse quebra-cabeça, com essas várias peças, você definir uma área de interesse e começar a estudar para ela. Tudo bem? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!